Inscritos do canal Acervo Sobrenatural, estamos abertos a sugestões e indicações para a produção de nossos vídeos. E hoje falaremos a respeito de sanatórios assombrados. Indicação feita pela inscrita Juliana Patrícia. Muito obrigado pela sua indicação. Os hospitais são, em geral, lugares que carregam uma hora assustadora. Afinal, você está falando de grandes estruturas estéreis labirintíticas, onde muitas vezes as pessoas morrem. E isso falando apenas de hospitais médicos normais. Eu nem sequer toquei na parte dos hospitais psiquiátricos, que muitas vezes elevam o fator aterrorizante para outro nível. De qualquer forma, há uma razão para que um monte de filmes de terror sejam baseados em hospitais velhos, decréptos e abandonados. Estes edifícios estão em todo o mundo, e muitos deles são assustadores por razão que parecem alheias apenas olhando por fora. Aqui estão dez exemplos desses lugares tenebrosos. Conheça os dez terríveis hospitais e sanatórios assombrados pelo mundo. Número 10. O Hospital Royal Rope Localizado em San Agustin, na Flórida, o Hospital Royal Rope era um hospital militar espanhol de 1784 a 1821, antes de eventualmente ser demolido. Uma réplica do hospital original foi mais tarde construído para abrigar os feridos durante a Guerra Seminol. Eventualmente, os trabalhadores da cidade de Santo Agostinho foram tentar reparar algumas linhas de água e escavaram na área do antigo hospital, apenas para descobrir que ele havia sido construído sobre o que parecia ser um antigo cemitério indígena. Sim, estamos falando de um exemplo de vida real do infame roteiro de filme de terror, Poltergeist, hein? Como você poderia esperar, devido a sua história bastante horrível e o fato de que ele foi construído sobre os fundamentos sagrados, muitos relatos têm sugerido de que, de fato, um dos lugares mais assombrados de toda a Flórida. Na sala de cirurgias, por exemplo, tem havido relatos de equipamentos tremendo por conta própria, enquanto na enfermaria, os visitantes têm dito de que as camas têm realmente pulado por conta própria, e batido em suas pernas enquanto eles passavam. Tudo isso apesar do fato de não ser o edifício original ainda para ajudar. No entanto, aqueles que acreditam dizem que os espíritos daqueles que morreram no hospital permaneceram nas terras através de todos esses anos. Número 9. O Hospital Sanatório Tranquile Localizado no Lago Kenloops, em British, Colômbia, Canadá, o sanatório Tranquile começou a sua vida como um rancho antes dos proprietários começarem a cuidar de pacientes com tuberculose. Foi convertido em um hospital completo em 1907, especificamente concebido para o tratamento de vítimas de tuberculose. Após o tratamento de mais de 4 mil pacientes ao longo dos anos, fechou na década de 1950 e rumores começaram a surgir de que no momento de seu fechamento não havia nenhum sinal de pacientes ou funcionários. No entanto, tem sido mais ou menos provado serem falsos. Ele iria eventualmente reabrir, servindo principalmente como um hospital e centro de treinamento, mas depois fechou suas portas definitivamente em 1985. Você pode realmente reconhecê-lo a partir de vários filmes, incluindo a versão de Esquadrão Classe A, assim como vários programas de televisão. Ao longo dos anos, tem havido relatos de misteriosos orbes flutuantes em toda a instalação, sentimentos inexplicáveis de tristeza, mal-estar e quedas bruscas de temperatura. Há também relatos de vozes misteriosas e figuras espectrais, incluindo de uma enfermeira que foi supostamente assassinada por um paciente. Número 8. Hospital Tsai Yangpun Localizado em Hong Kong, Tsai Yangpun era um hospital psiquiátrico construído em 1892, e chegou a ser conhecido como a Casa Assombrada da Rua devido aos muitos contos do sobrenatural que surgiram. Ele foi inicialmente utilizado como alojamento para a equipe de enfermagem até a Segunda Guerra Mundial. Naquela época, dizia-se que foi apreendido por soldados japoneses e utilizado como sala de execução. Serviu como hospital psiquiátrico de 1947 a 1961 e, posteriormente, tornou-se uma unidade psiquiátrica ambulatorial até 1971. Hoje em dia, você não fala sobre os seus rumores fantasmagóricos apenas olhando para ele, já que é um centro de habitação comunitário de várias organizações de caridade. Quando foi abandonado, na década de 1970, começaram a circular boatos de sons de uma mulher chorando, ou um som alto e ensurdecedor que emanava do edifício. Pegadas misteriosas, visões de um homem diabólico que aparece no segundo andar antes de explodir em chamas, e espíritos decapitados vagando pelos corredores à noite foram todos relatados. Número 7. Hospital Norton Hall Diferentemente da maioria dos outros hospitais, Norton Hall começou a vida como uma casa senhorial imponente até a Primeira Guerra Mundial, quando foi retomado e usado pelas forças americanas como um lugar para soldados feridos descansarem e se recuperar. Foi usado novamente durante a Segunda Guerra Mundial como um hospital militar, e foi utilizado de forma semelhante desde então, incluindo a utilização como um hospital militar durante a Guerra do Golfo. O edifício intimidamente foi abandonado em 1995, e vários casos de incêndio criminosos tornaram inutilizável novamente. São inúmeras as histórias de fantasma em particular que assombra o local. O espírito de uma jovem chorando, cuja presença tem sido relatada por várias pessoas que ficaram no prédio. Ela é dita assombrar um quarto específico, mais do que os outros, com inúmeras pessoas que afirmam terem sido acordadas exatamente às 4h30 da manhã, para ver a menina espectral ao pé da cama, chorando. Isso, claro, na época em que o edifício funcionava, pois agora só restam ruínas. A história conta que ela é aparentemente o fantasma de uma criada que foi estuprada e assassinada pelo filho do homem que possuía Norton Hall, antes de se tornar um hospital militar. Número 6. Hospital Oudshang. Construído em 1935, o Hospital Oudshang tornou-se conhecido como um dos lugares mais assombrados de toda a Singapura através dos anos. Na época em que foi construído, ele serviu como um hospital da Força Aérea Real, e mais tarde foi usado pelos japoneses como um campo de prisioneiros. Foi logo nessa época que o Hospital Oudshang se tornou uma câmera de tortura. Então, não se deve ser surpresa de que, regularmente, são avistados fantasmas que se acreditam serem das vítimas dos japoneses. Hoje em dia, o edifício se encontra abandonado desde 1997, quando cessou a operação. Tem sido local de muitos shows de temática sobrenatural, com equipes de filmagem tentando capturar provas de uma presença sobrenatural nos quartos e corredores decréptos e assustadores. Os visitantes do Oudshang também têm muitas vezes relatado histórias assustadoras de ruídos e encontros estranhos, e, ocasionalmente, sensações de náusea ou sentimento de presença de espíritos seguindo-os, mesmo depois que eles deixaram o local. Número 5 – Manicômio Ararate Hoje ele é conhecido como Aradale, mas quando abriu em 1867, era chamado de Hospital de Doidos Ararate, ou seja, Ararate Lunatic Asylum, e foi o maior de toda a Austrália, com alguns métodos de tratamentos bizarros e horríveis. Ao longo de sua época de funcionamento como manicômio que cuidava, entre aspas, da saúde mental dos pacientes, Ararate abrigou dezenas de milhares de pacientes. Ele também teria sido o lar de alguns dos psicóticos mais famosos e violentos do mundo. Ele permaneceu aberto durante 130 anos, tempo durante o qual um escalonamento de 13 mil pacientes morreram lá. Provavelmente por isso que ele é conhecido como um dos lugares mais assombrados de toda a Austrália. A instalação fechou em 1998, mas foi reaberto três anos depois pelo Instituto de Educação Técnica e Avançada do Norte de Melbourne, como um dos campos para o Colégio Australiano de Wynne. Aparições de fantasmas ainda são frequentes, e passeios assombrados são realizados através de várias partes da instalação, incluindo o necrotério. O clima pesado do local e a aura assombrosa fazem jus ao local, onde milhares de pacientes mentais morreram. E agora, suas almas atormentadas vagam pelo local. Número 4. O Hospital Severhaus. Existe algo especialmente aterrorizante em hospitais psiquiátricos, e é provavelmente por isso que muitos estão envoltos em rumores e especulações sobre assombrações. O Hospital Severhaus, em Colchester, na Inglaterra, não é diferente. E provavelmente não faz nem um pouco mal à sua reputação assombrada, o fato de que já foi conhecido pela realização de experimentos psiquiátricos como a lobotomia frontal completa e a terapia de eletrochoque substancial. Em uma reviravolta bastante aterrorizante, tem sido sugerido que estes tratamentos, que eram considerados como cura, foram utilizados em pessoas que apresentavam mau humor ou rebedia adolescente. Também assustador é o fato de que vários dos pacientes do sexo feminino foram internados por suas famílias depois de darem à luz a filhos bastardos, muitas vezes o resultado de serem estupradas. O hospital foi inaugurado em 1913 com tratamentos psiquiátricos reais, cessados no início de 1990. Ele fechou por completo em 1997 e desde então tem sido sujeito a vandalismo desenfreado, mas de qualquer forma, manteve-se praticamente intacto. Claro, ele provavelmente não vai permanecer intacto por muito tempo, já que os planos de desenvolvimento atuais podem resultar no hospital sendo demolido, a fim de redirecionar o uso do terreno. Ainda assim, caçadores de fantasmas frequentam a antiga instituição mental e são especialmente interessados pelo necrotério. Por que será? Dito todas as especificações de tratamentos nada ortodoxos, aplicados em seus pacientes ao longo dos anos, não fica difícil explicar o motivo das assombrações agressivas presentes no local. Número 3. Manicômio Bitvort Originalmente conhecido como Manicômio de Mayday Hills, Mayday Hills Lunatic Asylum para ser mais específico, Bitvort era um hospital irmão do Ararat em Vitória, Austrália, e ficou aberto por 128 anos antes de fechar as suas portas para sempre em 1995. Ambos Bitvort Ararat foram abertos no mesmo ano após uma única instituição mental de Vitória começar a sofrer com a superlotação. No seu auge, Bitvort alojou cerca de 1.200 pacientes e foi muito fácil ter alguém internado no local exigindo apenas duas assinaturas para fazê-lo. Existem relatos de mortes e desaparecimentos misteriosos em Bitvort. E no primeiro laboratório da instalação, para experimentação, operações e autópsias, frascos cheios de partes de corpos humanos adornavam as prateleiras de toda a sala. Estes frascos desapareceram misteriosamente após o incêndio, que tomou conta da parte de Bitvort na década de 1950. Os frascos desapareceram por volta de época de restauro e instalações. É claro que, quando você considera que o primeiro superintendente de Bitvort acreditava que a lua causava insanidade e, portanto, nunca saía à noite sem o seu guarda-chuva, algumas dessas práticas bizarras começaram a fazer mais sentido. No geral, cerca de 9.000 pacientes morreram em Bitvort, incluindo uma jovem que misteriosamente foi jogada de uma janela. Sua morte continua sem solução. Votos estranhos, sensações de arrepios, atividades paranormais eram parte da rotina do local. E, ah, não se preocupe, tours assombrados de assassinatos ainda são oferecidos na instalação. Número 2. O Hospital Mental de Athens O Hospital Mental de Athens, localizado em Athens, Ohio, abriu as suas portas em 1874 e, ao longo dos anos, adotou alguns apelidos diferentes, incluindo o Hospital de Athens para insanos, que manteve-se em funcionamento até 1993. Por volta de 1950, o hospital estava tratando mais de 1.800 pacientes de uma só vez e tornou-se famoso pelo procedimento de labotomia e por abrigar criminosos violentos e infames. Ao longo do tempo, o hospital ficou conhecido como Derrides, embora sua história tenha sido um pouco envolta em mistério. Pois bem, o mistério é, em grande parte, devido ao fato de que todas as informações sobre os pacientes sejam mantidas sob o estrito sigilo, com permissão especial necessária, expedida pelo estado de Ohio para obter o acesso. Há também mais de 1.900 pessoas enterradas no jardim, com suas lápides marcadas apenas por um número. Não há nomes ligados a elas. Eventualmente, uma grande parte do terreno foi dado à Universidade de Ohio. Uma coisa que dá a este hospital um fator de terror extra é o desaparecimento de uma paciente em 1978. Seu corpo foi encontrado um ano depois em uma ala abandonada, e você ainda pode ver uma mancha no chão, onde o seu corpo foi encontrado há mais de três décadas depois. Muitos mistérios rondam esse local e as experiências aos quais os pacientes foram supostamente submetidos. Ficam apenas no imaginário. O que não precisa nem falar, é claro, é sobre o motivo das assombrações. Um local onde milhares de corpos estão enterrados e a maior parte dos que ali jazem foram pessoas com mente extremamente atormentadas e que comeram o pão que o diabo amassou. Resultado, muitas assombrações bizarras são relatadas no local. Número 1. Hospital Estadual de Taunton Localizado em Taunton, Massachusetts, o Hospital Estadual de Taunton foi construído em 1854 como um hospital psiquiátrico e possui uma história bastante horrível. Um dos pacientes mais famosos do hospital era Jane Topham, uma serial killer que confessou ter assassinado pelo menos 31 pessoas enquanto trabalhava como enfermeira. E, no entanto, de acordo com algumas das histórias, as pessoas que trabalhavam no Hospital Estadual de Taunton podem realmente ter sido ainda mais aterrorizantes do que muitos dos pacientes criminais insanos que o local abrigava. Persistem rumores de que alguns dos médicos e enfermeiros levavam os pacientes para o porão e usavam-os para realizar rituais satânicos. Em seus últimos anos, os pacientes e os médicos relataram sentir uma tremenda sensação de desconforto só de chegar perto da porta do porão. Existem inúmeros relatos de um homem sombra que rastejava pelas paredes e observava os pacientes. Pelo nível das bizarrices que ocorriam no local, não fica muito difícil imaginar o que aconteceu. Atividades demoníacas e sombras sinistras não eram raras no local. E isso foi até a noite do dia 16 de março de 2006, quando o incêndio massivo surgiu no centro do edifício. Reza a lenda que foram as chamas do inferno trazidas pelos demônios invocados no local. Em maio de 2009, demoliram o que restou das sessões após o incêndio. E você, tem alguma sugestão para vídeos no nosso canal? Gostou do tema de hoje? Deixe nos comentários aí embaixo. Se gostou do nosso vídeo, deixe seu like e se inscreva em nosso canal. Ative o sino para receber as notificações. E até a nossa próxima história! E até a nossa próxima história!